Faça esse doce que marcou a sua infância com apenas dois ingredientes. Para começar, em uma panela vou adicionar 1 kg de açúcar refinado. Logo após acrescentar 400 gramas de leite em pó, pode ser o leite em pó da sua preferência. E vamos misturar muito bem. Adicionei 300 ml de água. Com o fogo ainda desligado, vamos misturar tudo. Pessoal, depois dessa receita, você não vai querer comprar mais esse doce. Vai só querer fazer em casa, porque além de ser prático, é super econômico. Quando chegar nesse ponto, já pode ligar o fogo e vamos mexer até ficar nessa cor. E bem consistente. Vamos retirar do fogo. Em uma forma untada com um pouco de manteiga, acrescente todo esse doce de leite. Vocês vão se surpreender como esse doce rende muito. Vamos deixar ao lado até esfriar. Esfriando, é só cortar. Você pode estar fazendo o corte da sua preferência. Se você preferir também um doce um pouco mais fino, é só adicionar em uma forma maior. Pessoal, e o nosso doce de leite já está pronto. Olha só como ele fica lindo. Uma delícia e super fácil de fazer. Faço na casa de vocês. Eu tenho certeza que todos vão amar. E o melhor de tudo, é se você quiser fazer esse doce, para vender e fazer uma renda extra, vai dar super certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.